Noite gelada Noite gelada Diz o que tá tudo bem Mas não é bem assim Noite quando volto pra casa Veio a realidade No meu quarto escuro Eu choro de saudade Pergunto ao meu Deus o que será de mim Noite gelada Eu mamacinha e eu sem você E a saudade aperta E o que vou fazer Pra tirar da cabeça esse amor Que me mata E eu estou sofrendo Bater no de frente Com a solitão E seguindo as rejas Do meu coração Pra tirar da cabeça esse amor Que sobe mal pra Hoje o dia de mim na frente Ela tá me jujeando, rapaz Vamos, velho! Hoje quando volto pra casa Veio a realidade No meu quarto escuro Eu choro de saudade Pergunto ao meu Deus o que será de mim Noite gelada Eu mamacinha e eu sem você E a saudade aperta E o que vou fazer Pra tirar da cabeça esse amor Que me mata Eu estou sofrendo Bater no de frente Com a solitão E seguindo as rejas Do meu coração Mas esse amor Só me mal pra Noite gelada Eu mamacinha e eu sem você Minha saudade aperta E o que vou fazer Pra tirar da cabeça esse amor Que me mata Eu estou sofrendo Bater no de frente Com a solitão E seguindo as rejas Do meu coração Pra tirar da cabeça esse amor